Portal Forrozão do Madeira 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 E assim era minha rotina Não era fácil a me divertir Eu disse, oh, oh, oh Que saudade, saudade Esse do interior Eu disse, oh, oh, oh Que saudade, saudade Eu disse, oh, oh, oh Que saudade, saudade Eu disse, oh, oh, oh Que saudade, saudade, saudade Eu disse, oh, oh, oh Que saudade Eu disse, oh, oh, oh Que saudade, chamava o Piseiro do Moral Travando tudo ao vivo, meu irmão Portal Forrozão do Madeira Portal Forrozão do Madeira Portal Forrozão do Madeira Aqui de hoje, duas a casas, uma amiguinha que mexeu no cumbum, tô ficando caras, tudo quer saber, será que é hoje que eu vi? Alguém é o papai, eu tô aqui de hoje, duas amiguinhas que mexeu no cumbum, tô ficando caras, tudo quer saber, será que é hoje que eu vi? Alguém é o papai, eu tô aqui de hoje, duas amiguinhas que mexeu no cumbum, Alguém é o papai, eu tô aqui de hoje, duas amiguinhas que mexeu no cumbum, tô ficando caras, tudo quer saber, será que é hoje que eu vi? Alguém é o papai, eu tô aqui de hoje, duas amiguinhas que mexeu no cumbum, Alguém é o papai, eu tô aqui de hoje, duas amiguinhas que mexeu no cumbum, Alguém é o papai, eu tô aqui de hoje, duas amigas que mexeu no cumbum, Senta e senta, senta, senta com roupa E a dona e senta, senta Gravação ao vivo é bom demais, hein? Toma que suma, hein, sim Em nome de Portal do Melhorão Chama que é que isso, hein? Ai, ai, tchoc, tchoc, já na pressão, hein? Chama, olha aí, Getúlio, olha o bohinho Chama, olha aí, vai Portal do Rosão do Madeira Chama, 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 chama assim comigo Em nome de Santiago, sem normalização, meu irmão Vai, Luizê Acabou que participação pessoal, já tudo passa, papai Aê, mora, olha aí, Getúlio 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 Aê, mora aí, Getúlio Aê, mora aí, Getúlio Aê, mora aí, Getúlio Vamos lá, chama, chama, chama Aê, mora aí, getúlio Aê, mora aí, Getúlio Aê, mora aí, Getúlio Aê, mora aí, Getúlio Portal Fala Santo Madeira Sem não deixar a porta Pergunta para o nosso povo A meia-noite Não há eu já tô Aqui de cima a gente se afastar Fazer o fio que tu chorar E te desejar E você sabe que é a distração Seu marido não notar E eu sei que sem trabalhar Hoje já me mandou Foi na arena com o equilíbrio Quando a gente fez amor Eu tenho um WhatsApp E como é o pai Me sentir saudável Me sentir carente Vou lembrar a gente Me chamar que eu vou E eu sou a palhaçada E te amar E dentro do banheiro E baixo no chuveiro Posso é tomar A gente faz amor A gente faz amor Chamar o que zéu Papai Vem com o cigarro E te ensina Vai Do jeito a gente Do jeito a gente quer Isso é verdadeiro, papai Porta o Rosão do Madeira Equipe 1, hein? Equipe 1, curtindo com nós aí Vem, menino! Não dá quem fizer! Bota pra na boca, bota pra na boca, bota pra na boca pra cá O ronçã pega os cruz, deixa que vai tocar Bota pra na boca, bota pra na boca, bota pra na boca pra cá O ronçã é no seu rosto, o ronçã vem, vai tocar Ai, 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 o ronçã que eu quero Ai, 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 o ronçã vem, vai E se, ai, ai, o ronçã vem, vai Bora, menino! Segura, segura E se, ai, 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 o ronçã vem, vai E se, ai, ai, o ronçã vem, vai A diferença A gente que a gente quer O Jorge já tem João na moral A gente que a gente quer Depois de João na moral tem Diego Braz E já tudo no cansa E o Paninho fera E tem a gente como esse Tem que se arrapar Tem que se arrapar Tem que se arrapar Tem que se arrapar Portal com o Rosão do Madeira Vai, Loussup Esse é moral, hein? Vai, vai, vai Não não sabe o que é Vai, vai, vai É um partinho de um pedido Se passa Ação não não sabe É requisitar Chama que eu fiz É, papai E tem a rei se arrapar Chora, nego Aqui é uma atrás da outra Quem vem comigo Eu vou te ensinar Vai, Loussup E chegou para brincar Tá de um lado Mais vezes só vai agitar Vem com o Santiago Ele vai te ensinar Vem comigo E é um pedido E é um pedido Tá de um lado Segura E chegou para brincar Vai, Loussup As vezes só vai agitar Ninguém vai agarrar E é um pedido E é um pedido Bate bom Me deixa a bugir E dá um pedido Bate bom Me mexe a bugir Bate bom Me mexe a bugir Bate bom Me mexe a bugir E dá um pedido Quem corta o morrozão, eu madeira Aí sabe, hoje é tudo E chega o praga rica Tinha um rádio pra sentir só para agitar E vem de margar e eu Começa a rebolar E vem com o Getúlio Ele vai te ensinar Aí sabe, hoje é tudo E chega o praga rica E bate com o outro Que é esse e só para agitar Tá sendo tudo pra roda, hein? Começa a rebolar Bate palma 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 Chama Chama a cabeça Vai a cabeça é? Vai!